Olá, tudo bem? Muito boa tarde! Com você ligado na Globo Nordeste em alta definição, vamos curtir aqui do Estádio dos Aflitos o primeiro clássico pernambucano da temporada. O Náutico, quarto colocado, recebe o líder Santa Cruz. Seis jogos e seis vitórias, por isso toda a empolgação do torcedor tricolor. O do Náutico, confiante também no time, nas contratações, quer ver esse time engrenar no campeonato pernambucano. Vamos ter um duelo super interessante. Você já sente no clima das duas torcidas. Vale a pena ficar ligado a partir de agora todos os detalhes do clássico das emoções. Mas tem mensagem, tem recado. É o clima das torcidas. É a cobra, é o timbu, é o... ...pela equipe do Náutico. Daqui a pouquinho, então, depois do hino de Pernambuco. Essa já é a escalação do Náutico. Confira aí. Gledson, número um. A lateral direita, Derley, número dois. Três para Everton Luiz. Walter, número quatro. Jeff Silva, meia dúzia. Everton, cinco. Eli Carlos, oito. William, número sete. E Eduardo Ramos, com a dez. Na frente, Ricardo Xavier, nove. Bruno Meneghel, número onze. Este o time comandado por Roberto Fernandes. É quase que força máxima do Náutico para o clássico contra o Santa Cruz. Logo depois do hino, vamos trazer também para você a escalação do Santa Cruz. Já está aí para você. Tiago Cardoso, um, dois, Jackson, três, Leandro Souza, quatro, Tiago Matias, meia dúzia, Alexandre Silva, cinco para Geovânio, sete, Memo, oito, Wesley, dez, Mário Lúcio, nove, Laércio, onze, Tiago Cunha. Time comandado por Zé Teodoro. Este instante, execução do hino de Pernambuco, aqui no Estádio dos Aflitos. Atoriza o árbitro, bola em jogo. A Globo Nordeste, em alta definição, começa o clássico Náutico e Santa Cruz, em alta definição, aqui na Globo Nordeste. Protege, deixa para o Jackson, fez um belo gol contra o Petrolina, e que cruza na medida, o toque para o gol, Tiago Cunha. Gol! É do Santa Cruz! Do artilheiro Tiago Cunha, festa tricolor nos aflitos. Caprichou no cruzamento lateral direito, o Jackson. E aí apareceu absolutamente livre, nem precisou saltar para cabecear para o gol. Veja a tranquilidade, o ângulo invertido, o toque de cabeça sem chance para o Gledson. O artilheiro Tiago Cunha balança a rede no clássico das emoções, e se emociona também. 1 a 0, está na frente o Santa Cruz. Para quem está organizando a marcação, a bola subiu. Walter de cabeça, Ricardo Xavier! Gol! É do Náutico! Aos 14 minutos, o Náutico empata o jogo aqui no Estádio dos Aflitos. Ricardo Xavier! Saiu o carequinha, comemorando. Escanteio cobrado. Walter subiu. Escorou de cabeça. Saiu o desvio para o gol do Ricardo Xavier. O Tiago ficou encolhido. 1 a 1, está tudo igual. Veja de novo. Enlouquece agora o torcedor alvirrubro. Comemora Ricardo Xavier. É mais um dele no campeonato pernambucano. Ricardo Xavier. Três vezes Ricardo. O Náutico no ataque, com o Derley. Adiantou demais o Derley. Deu certo. Seguiu na jogada. Ainda o Derley. Bateu. Bonito! Gol! Gol! Do Náutico! Derley! Um golaço aqui nos aflitos. É delírio alvirrubro. É festa do Náutico. É virada no clássico das emoções. Aos 25 minutos de jogo no segundo tempo. Derley para a emoção do torcedor. Tirou a camisa. Foi comemorar no alambrado. Vai ser punido. Mas fez uma bela jogada o Derley. Saiu costurando. De pé direito. Acertou o gol. E virou para o Náutico. Está na frente o time alvirrubro. Derley. Derley o primeiro dele no campeonato pernambucano. Agora. Náutico tem dois. Tem um. O time do Santa. Derley. Lúcio Churubi. O primeiro dele no campeonato. Bota na frente. Escapa do Giovanni. Jackson chega. Ele toca para o Ricardo Xavier. Vai lá na frente. Para receber de volta. Boa chegada do Eduardo Ramos. Tentou a finta. Cortou o Thiago Matias. Ajeitou no pé esquerdo. André Zuba. Defendeu. Tirou. Pênalti. Pênalti. André Zuba e Ricardo Xavier. É pênalti para o Náutico. Aos 33 minutos do segundo tempo. Já comemora muito o Ricardo Xavier. Na defesa do goleiro André Zuba. Ele soltou o chute. E aí o Ricardo quando tentou chegar. O Zuba foi por baixo. E tocou o Ricardo Xavier. É pênalti. Estava de frente para o lance. O Nielson Nogueira Dias. E a torcida do Náutico comemora outra vez. Veja mais uma vez aí. O chute do Eduardo Ramos. Zuba não segura. E aí Valdomiro. Veja mais uma vez o lance. O Ricardo Xavier tenta chegar na bola. Há o contato com o goleiro. Mais um contato que caracteriza o pênalti Valdomiro Matias. É o jogador do Náutico. Já está com a bola. Ele está em suspenso. Está no ar. Não está com os dois pés no chão. Mas o goleiro do Santa Cruz toca levemente no seu pé. Então ele não consegue mais colocar o pé de apoio no chão por esse motivo. Então o pênalti. Como foi o do Santa Cruz. E não foi marcado. Esse também foi. Pênalti para o Náutico. A chance do terceiro gol. E olha só a torcedora. Está nervosa. É muita tensão. Bruno Meneghel na cobrança. E Eduardo Ramos está voltando a ser aquele maestro que foi no campeonato pernambucano no passado. Ele está organizando a equipe do Náutico por completo ali do meio para frente. É. A jogada começou com ele. A jogada que resultou no pênalti. Bruno Meneghel contra André Zuba. Autoriza o árbitro. 34 no segundo tempo. Pode chegar ao terceiro gol. O time do Náutico partiu. Meneghel. Gol. Do Náutico. Bruno Meneghel de pênalti. É o terceiro gol do Náutico. No clássico das emoções. O Náutico está na frente. A torcida vai ao delírio outra vez. Bruno Meneghel foi para o alembrado. Foi comemorar com a torcida. Vai acabar punido de novo. Vai ser punido também nessa comemoração da torcida. Veja de novo a cobrança. Bateu forte no meio do gol. Bruno Meneghel. Bruno Meneghel. O primeiro gol dele no campeonato pernambucano. Não deu chance para o Zuba. Bateu forte no meio. Náutico faz 3 a 1 aqui nos aflitos. Por outro ângulo. Para o torcedor Alvi Rubro curtir a vitória. Alvi Rubro a virada. 3 a 1 é o placar. Festa de Bruno Meneghel. Tem comemoração? Tem gente nova vindo por aí. É o sinal do Meneghel. E aí o cartão amarelo para ele por causa da comemoração do alambrado. O Zuba também recebeu. Giovânio vai terminar. A Pita Nielson Nogueira Dias. Termina o primeiro clássico do campeonato pernambucano de 2011. O Náutico ganha de virada. 3 para o Náutico. 1 para o Santa Cruz. O Maru Lúcio foi ali para reclamar. Jogadores que o Santa Cruz também se aproximam ali. Outros, né? Tiago Matias. E aí fechou o tempo. Muitas reclamações. O policiamento já chega para dar segurança ao árbitro da partida. O torcedor do Náutico comemora. A reclamação é por parte do Santa. O torcedor do Náutico não está nem aí para a reclamação. E comemora a vitória. O Náutico ganha o primeiro clássico de 2011. Faz 3 a 1 aqui no Estádio dos Aflitos. Com Ricardo Xavier, Bruno Meneghel, Berley. Marcando para o time Alvi Rubro. E Tiago Cunha fez para o Santa Cruz. Tiago Cunha que foi expulso no jogo de hoje. Jogadores estão deixando o campo. Situação agora já normal. Arbitragem sai para o outro lado. O Náutico.